Olá, vamos a nossa reflexão de hoje. Estou aqui com um colarzinho, talvez você não esteja vendo tão bem como ele é tão lindo. Um colarzinho vindo lá da África, do continente africano. Dado com muito amor pelos irmãos ali da África e foi um presente que a Suzy guardou com muito carinho e aí está. Nós estamos com a nossa tarefa de ir até os confins da terra, levando aquilo que Deus nos tem dado, levando treinamento para os pastores, a torre de oração, a torre de adoração, os ideões mirins, os ideões tim e levando também o sisteminha de sobrevivência. Como é bom a gente servir ao Senhor. Como é bom a gente poder dar algo aos nossos irmãos e levar para outras nações aquilo que Deus nos tem dado. Você pode vir conosco até os confins da terra, levando e deixando ali a sua contribuição no evangelismo, no crescimento espiritual, no avivamento e também ajudando a minimizar a fome e a muita miséria nestes lugares. O Ministério de Leões 24 horas diante do Senhor tem este trabalho tão lindo e você pode vir conosco. Estamos com viagens programadas para este ano para irmos a Camarões, a Guiné Equatorial, ao Gabão, a Angola, Tanzânia, África do Sul e vai ser maravilhoso. Moçambique e as nações de língua portuguesa, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, você pode vir conosco. Como? Orando. A sua oração é muito importante. É através da oração que a gente rompe. Você pode também vir conosco numa dessas viagens missionárias. Temos treinamento, você pode entrar em contato conosco para saber como e quando poderá ir. E você pode contribuir agora mesmo, orando, contribuindo financeiramente, porque nós só podemos ir com recursos e você virá conosco através destes recursos. Aí está o nosso site para conhecer um pouco sobre os nossos planos para este ano, 2023. Aí está nosso Pix, para que você possa fazer a sua contribuição. Isto mesmo. Bem, missões é algo que veio e fluiu do coração de Deus este propósito e vem para nós hoje. Vamos à nossa reflexão em provérbios. Capítulo 12, versículo 25. O título é A Boa Palavra. A Boa Palavra. O provérbio, o versículo diz assim, Vamos ler de novo. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Você já viu uma pessoa ansiosa? Você já viu uma pessoa ansiosa? Uma pessoa preocupada? Uma pessoa que está triste, remoendo problemas e como que ela está fechada? Como que ela está pressionada? Como que ela está infeliz? E aqui a palavra diz que a ansiedade no coração do homem, a ansiedade, a preocupação, o sentimento de opressão, o abate, joga para baixo. A pessoa fica triste, preocupada, pensativa, distante, seus reflexos caem e a pessoa fica distante do mundo real por causa da sua ansiedade, da sua preocupação. A ansiedade do coração abate, joga para baixo, faz a pessoa se sentir tão não apenas culpada, mas faz a pessoa se sentir impotente diante das dificuldades, dos problemas ou dos desafios. Mas a boa palavra o alegra. Ah, como é maravilhoso poder levar uma boa palavra para aquele que está abatido. poder dizer para ele, o Senhor está conosco, Deus é aquele que vai te ajudar, ele vai te suster, ele vai te levantar, ele vai te erguer, isto vai passar. Tudo passa. Depois da tempestade vem a bonança. Então a boa palavra faz com que o coração tenha esperança e a esperança traz alegria. Ah, como é importante que eu e você tenhamos uma boa palavra para as pessoas que estão ao nosso redor, para as pessoas que estão tristes e abatidas, que hoje você possa receber esta boa palavra de Deus, dizendo a você, o Senhor te diz, eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco, ele está aí com você, ele está cuidando de você, ele sabe tudo que se passa com você e dentro de você. Ele quer levar o seu fardo, a sua preocupação, a sua ansiedade e quer encher o seu coração de alegria e de paz. Que tal receber esta dose de alegria, esta dose de paz, deixar aos pés da cruz a sua preocupação e trazer para si a alegria do Senhor que é a nossa força? Experimente, experimente, experimente orar e dizer, Senhor, eu deixo em Tuas mãos a minha ansiedade, as minhas preocupações e eu quero de Ti a Tua graça, Tua presença e a Tua alegria. Amém? Faça isso, fique livre deste peso, experimente a alegria do Senhor. Permação Legenda Adriana Zanotto